Olá, tudo bem? Então, eu vou abrir aqui o seu processo. A sua audiência é amanhã 9 e meia. Amanhã? Amanhã não, desculpa, dia 20. Dia 20, tô falando de outro cliente aqui. Dia 20, 9 e meia da manhã, vai ser por videoconferência. Você tem que baixar o aplicativo Zoom. Zoom? É, o aplicativo Zoom, tá? Aí eu vou enviar pra você a senha que você vai precisar e o login. Tudo bem? Vou fazer algumas perguntas pra você, tá bom? Quando que você foi contratado? Qual data? Ano. O ano, você sabe? E o mês? Meio de dezembro. Tá, foi dia 12 de dezembro de 2019. Eu vou mandar isso inscrito pra você, tudo bem? Quanto que você ganhava mensalmente? Era abaixo do salário mínimo da época, então... Eu mesmo, porque tinha uns dias de conto, dois, cem. Tá. Era uma carteira. Tá bom. E você trabalhava e qual horário? Você entrava com o horário e saiu com o horário? Lá era uma bagunça, questão do horário. Eu rodei muita relógia. Eu comecei... Mas você foi contratado pra entrar com o horário e sair com o horário? Meu horário era fechamento. Não, madrugada, no caso, madrugada. Tá. Mas a gente não tava com o horário. Você fazia qual horário, então? Praticamente fechamento de duas horas... E você tirava uma hora pra almoço? Tirava uma hora pra almoço. Tá bom. E quanto que você foi... Só uma hora e três vezes que eu não tirei. Oi? Só uma ou duas, três vezes que eu não tirei. Tá. E você foi demitido quando? Em 2020. Qual mês? Não lembro. Tem que ver umas... Tá. Setembro, dia 15 de setembro de 2020. Tem que ser um ano. Tá bom? Você chegou a receber algum adicional? Essa instrução e outras inúmeras estão disponíveis no meu curso, no curso Destravando a Sua Carreira, que funciona como um manual da Advocacia Autônoma. E pra você ter acesso ao curso Mais Mentoria Individual e Coletiva, você precisa entrar agora na lista de espera e garantir o seu desconto. Porque dia 31 irão abrir as instruções para o curso Mais Mentoria Destravando a Sua Carreira. Então não deixe de colocar o seu nome na lista de espera e garantir o seu desconto. Eu... E aí, vai lá.